Isso ainda também é fantástico. Parece que tudo é fantástico, né? Não sei mais o que é mais fantástico. Sim, tá lindo assim mesmo. Eu sou o Silvio Cavizchi e você está assistindo Não Morro de Inveja. Queridos amigos invejáveis, eu vou contar uma história curiosa que nos aconteceu no Egito. Quando eu fui para o Egito, eu estava com uma mania, que era a seguinte, eu sempre trazia comigo café. Café dos vários países que eu fui, dos vários locais que eu fui, porque eu gosto, que eu gostava, e eu gosto ainda de ficar provando aquele saborzinho, aquele gostinho, durante a viagem, durante quando eu volto, ficar provando aquele sabor uns meses e ficar lembrando da viagem, é muito gostoso isso. E eu queria fazer essa cópia. Lá eles diziam para a gente assim, olha, não sai na rua, é perigoso, eles vão ficar te abordando, vai ter uma pessoa que vai querer vender coisa para você e realmente eles têm uma lábia que eu vou te falar. Mas enfim, resolvemos dar uma volta na cidade sem guia, dar uma volta para conhecer bem a cidade. Gente, nós colocamos o pé para fora do nosso hotel, não deu dois metros, fomos abordados por um rapaz, ele disse que trabalhava no hotel, que tinha nos visto tomando café da manhã, enfim, com aquela lada, e eu falei para ele, olha, eu gostaria de comprar um café, você poderia nos levar a um local? Ele falou, levo, mas eu primeiro quero mostrar a loja de perfumes do meu primo. Tá, ficamos com um pouco de medo, mas né, nós éramos dois, era um, levou a gente para a tal da loja de perfume. Gente, a gente saiu de lá com um monte de perfume, com frascos, eu vou botar um vídeo aí mostrando os frascos dos perfumes e gente, acreditem, nós estamos em 2020, eu comprei esse perfume em 2011 e o cheiro está intacto, é igualzinho quando eu comprei, é incrível. Mas enfim, saí com os perfumes e tudo mais, mas ele assim mesmo, levou a gente na tal da loja do café. Cheguei lá, tinham vários cafés, eu acabei lá, escolhi o café que eu queria. Pronto, perguntei para o cara, da onde que é o café? Adivinha de onde que era? O café era do Brasil. Claro que eu não comprei, óbvio, né? Mas enfim, é uma coisa curiosa, eu vou para o Egito para comprar o café no Egito e o café era Brasil. Estamos em um bairro, um bairro corto. É um bairro com influência do cristianismo. E aí, estamos falando aqui, o início, que estava a família sagrada aqui quando Cristo tinha meses. aqui é um monastério, e aqui está escrito em copto. Isso, filme bem, fotográfico, isso tudo, palavra por palavra, copto. abu-serga, é Sérgio, tipo o padre Sérgio. Essa é uma igreja cristã, no bairro corto, no bairro corto, e são uma igreja muito antiga. No século IV. No século IV. Sim, 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 porque aqui é que a família se escondeu. Essa é a esfinge, talvez, mais bem conservada de todo o Egito. Ups, batia, de todo o Egito. Foi encontrada menor, ela é menor do que aquela que está em Gisã, em Gisé, né, perto das criamas de Kéops, Képhil, e Kélinos. Talvez seja maior, depois daquela, em grau de conservação. Essa orelha e esse cabelo aqui, essa máscara do lado, foi quebrada durante as escavações. Por isso que não tem, não dá pra ver. Suponho que ela seja Hatshepsut, ou então Tutankhamen. Mas essa barbinha, assim pra cima, significa que se divinizou, virou Deus. Então, há discussões que seja Hatshepsut, a deusa, a rainha, ou então Tutankhamen. Eu não sei falar direito, porque ele fala bem perfeito. Mas é isso. Dinastia 19. Essa é a maior estátua que existe de Ramsés, segundo, em todo o Egito. 120 toneladas, ou 130 toneladas, uma coisa só. impressionante, 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 os detalhes, tudo mais, tudo muito bem desenhado, muito bem, muito bem, muito bem. Os detalhes, depois vou mostrar os detalhes da unha dele. agora estou dando um plano geral aqui. É muito linda. É muito linda. O rosto dele é perfeito. Perfeito, tudo perfeito. ser feitos da perfeita. Aqui tem uma pedra calcária, muito fina. Parece um árvore. Muito, muito bem desenhado. Até as costelas, aqui o peito dele, dá para perceber. Os detalhes do peito dele. A faca na barriga dele. Os cartuchinhos que eu fotografei naquela hora, estão aqui. Os cartuchinhos que eu fotografei naquela hora, é fantástico. Aqui o peito dele é muito perfeito. Esse rosto mais perfeito de Ramses. Os olhos todos. Ele vê muito bem. O olhar dele é perfeito. A cobra serpente está muito perfeita. Esse olhar dele é. Acho que dá para ver ele piscar os olhos. A barba. Aqui a coroa, seria a coroa branca e vermelha, mas a orelha dele é furada. Olha isso. Aqui o olho. E aqui o olho do rosto dele do outro lado. Perfeito. É muito lindo. Esse é o dedo dele. Olha a perfeição do dedo dele. A unha. Esse é um cartucho que está no cajado, que ele seguraria, mas está quebrado. E aqui a pulseira dele. Com cartuchos também. E na saia dele, há uns cartuchos diferentes. Esse. Esse cartucho. Esse cartucho no meio é esse aqui, que é bem bonito. Você pode ver. Essa faca. Perfeita. Parece contra a luz aqui. A faca é precarregada. Esse cartucho. Esse cartucho. Ele é um guerreiro. Ele é o máximo. Ele é o máximo. Ele é o máximo. Ele é o máximo. Isso está no meio. No cinturão dele. No meio. Esse cartucho. Esse cartucho. Bem embaixo do imbigo dele. Esse cartucho é fantástico. A cabeça dele. Aqui embaixo. O andor do peito. Com a cintura. Esse animal aqui é fantástico. Fantástico. Esse aqui também é fantástico. Esse animal também é fantástico. Deve ser tudo fantástico. O samba aqui é mais fantástico. Sim. Está lindo assim mesmo. O mais importante deste lugar. São as pedras mais antiguas que há em Egipto. Construir. Olha o burrão agora que ele vai falar. Ar-condicionado. Meu burrão que nossa. É tigre nove mil cruzes. Então fique o senhor aí com a sua antitigrice. Nesse calor dele. Se ainda não se inscreveu. Se inscreve no canal. Curte. Comenta. Compartilha. Deixa aí sua sugestão. Ativa o sininho das notificações. Porque toda terça e toda sexta. Eu vou colocar vídeo novo no canal. E eu preciso muito. É muito importante que você. Principalmente se inscreva no meu canal. E compartilha. Beijo a todos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho